Por que razão vejo os medrosos, voltando às costas? Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror ao redor, diz o Senhor. Oremos. Pai Santo, pedimos que o Senhor agora nos abençoe com a sua palavra, enquanto vamos tomar um pequeno tempo aqui para considerar a palavra. Já tivemos aqui, Pai, louvores, orações, homenagem, mas agora queremos ainda concluir com a meditação na Tua palavra. Suplicamos que o Senhor vivifique a palavra nas nossas vidas, de maneira que todos sejamos ajudados, Pai. Pois entregamos-nos para Teu serviço, esperando inteiramente na graça do Senhor. Que o Teu Espírito nos abençoe uma vez mais, enquanto meditamos na Sua Santa Palavra. É a nossa oração, Pai, no santo nome de Jesus. E para a Sua glória, nós oramos e encomendamos-nos para Teu serviço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Vamos cantar esse corinho, eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Eu amo, eu amo, eu amo, porque ele primeiro me amou. E comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou. e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Amém, Senhor. Podeis assentar. Nós vamos, como eu disse, estar lendo mais alguns parágrafos dessa mensagem, para onde foi tua força, Sansão. Mas eu gostaria de chamar a atenção como um pequeno, um subtítulo, por que estão com medo? Como diz o texto, por que estão medrosos? Quando alguém está com medo, geralmente trata de fugir. E há um tempo, diz o profeta, que há um medo parando sobre as pessoas. Há medo de muitas coisas. O mundo está com medo. Há um pavor. Há um pavor sobre as pessoas. Ele nos fala de... Estava, creio que na África, estava olhando ali sobre um lugar ali, um campo, A savana ali, né? E ele estava observando, ele disse que um... Ouviu uma ovelha que estava no meio daquilo da savana ali, e ela estava apavorada, e ela não sabia para onde fugir. E ele... Ele disse que ficou observando com o seu binóculo de longe por que ela estava com medo. E ele começou a procurar longe e viu que lá, distante, primeiro porque ela tinha se perdido do rebanho. No rebanho, há um pastor que cuida, né? Mas ela ficou para trás de alguma maneira, o pastor não viu, e ela estava perdida. E o profeta disse, quando uma ovelha está perdida, ela não acha o caminho sozinha, precisa alguém ajudar a encontrar o caminho. E ele disse que olhou lá longe e vinha um leão rastejando no meio do pasto, da savana, vinha se rastejando e se aproximando. Estava longe. E ela não estava vendo o leão, mas ela estava sentindo que estava em perigo. O profeta disse, assim estão as pessoas. Elas estão com medo e parece que não há perigo. Muitas vezes elas... Elas têm seu salário, elas têm comida, elas têm casa, elas têm família, mas elas estão atormentadas, elas estão assustadas. Alguma coisa está acontecendo, o profeta disse, há um perigo que está vindo. E as pessoas sentem isto. E a única maneira de uma pessoa se sentir segura é que ela esteja no esconderijo. É que ela sinta que não está sozinha. Aleluia. Então, a pergunta é, por que os vejo medrosos? Por que vocês estão fugindo? Fugindo como aquela ovelha, não sabendo para onde. Porque ela não sabia aonde realmente estava os seus companheiros, o seu rebanho, o pastor. Então, esta é a condição. Mas eu quero ler mais algumas escrituras aqui antes de prosseguir na leitura da mensagem. No versículo 10, diz, diz aqui, primeiro no 5, diz, por que vocês estão com medo? Ou por que estão medrosos? Voltando atrás. Por quê? E no 10, então, diz, porque este é o dia do Senhor, Deus dos exércitos. Este é o dia do Senhor, Deus dos exércitos. Dia, logo, segue dizendo, dia de vingança. Para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Lá que tudo começou. E lá haverá um grande sacrifício também, no rio Eufrates. Estava vendo a semana, ontem, ainda lendo, o irmão Brana dizendo, o irmão Brana falando do rio Eufrates, do rio Nilo e do rio Amazonas, o irmão Brana fala. Os três grandes rios. Isso me chamou a atenção, ele falando, não me lembro agora qual foi a mensagem, ele fala do rio Eufrates, do rio Nilo e do rio Amazonas. Então, mas aqui, há um dia de vingança. As pessoas têm zombado de Deus, têm menosprezado, têm colocado, como o rei Belsazar, têm colocado abominação no lugar santo, têm feito tantas coisas, mas há um dia de vingança. E quando o profeta Malaquias fala no capítulo 4, ele viu cinzas, e viu os santos caminhando sobre a cinza dos ímpios. Tudo isso que você pode ver hoje como grandeza, tudo virará cinza. A única coisa que restará é aquilo que está em Deus. é o que tem em Deus. O demais tudo desaparecerá. Então, ele segue dizendo, depois de dizer que há um dia de vingança, no verso 11 diz, sobe a Geliade. Sobe. O que era Geliade? Geliade era uma cidade de refúgio, onde tinha enguento para curar as feridas. quer dizer, não espere esse dia, corra para a Geliade, ele disse, sobe a Geliade e toma o bálsamo. Amém? Toma o bálsamo, ó virgem filha do Egito, debalde, multiplica os remédios, pois já não há cura para ti. Isto é, Israel estava no Egito, mas o rei da Babilônia, originalmente, quando Jeremias escreveu, Israel estava escravizado no Egito, mas o rei da Babilônia estava vindo. E eles estavam ali e os egípcios nem sabiam que ali dentro estava o remédio. ali estava um profeta e estava dizendo, ó virgem do Egito, toma o bálsamo, sobe para Geliade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 14, então, ele diz, na última parte, apressa-te e prepara-te porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Quer dizer, já não está sobrando nada, só, você será o próximo, então, te apressa a chegar na cidade de refúgio. Corra para Geliade. Amém? Porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. E ele segue dizendo no verso 15, Por que foram derrubados os teus valentes? Por quê? Quer dizer, é uma pergunta que está fazendo. Por que os teus valentes foram derrubados? Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Não puderam se manter firmes. O próprio Senhor os abateu. Não há nada que suporte a não ser o que está em Deus. Verso 16, Multiplicou os que tropeçavam. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram, Levanta-te, voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento por causa da espada que oprime. quer dizer, aí está falando para Israel. Há uma origem. Há uma origem. Eles não eram do Egito. Voltemos para a nossa terra. Aleluia! Então, ele disse, mas se multiplicou os que tropeçam. e para completar a leitura, no verso 28, diz, Tu não temas, servo meu. Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo, porque porei termo, porque eu porei termo a todas as nações entre as quais os lancei. Falando para Israel agora. Eu os lancei nas nações, mas eu vou por termos, não vão fazer o que eles querem, não. Mas a ti não darei fim. Quer dizer, para ti não terá termos. Mas castigar-te-ei com justiça. e não te darei e não te darei de todo modo, ou melhor, não, não darei de todo modo por inocente. Quer dizer, não é porque tu é meu filho que eu vou deixar de corrigir. Não vou te corrigir. Tu não serás inocente dos teus erros, mas eu não vou te exterminar, em outras palavras. Não vou por termo a ti. Aleluia! Mas vamos agora com a mensagem. Seguindo aqui, nós paramos no domingo passado. Diz aqui o profeta. Veja, Israel, enquanto eles estavam em movimento, não havia problemas. Tudo estava bem enquanto eles estavam se movendo. o em movimento. É isso que Deus quer de nós. Deus não nos quer parados. Se Deus te deu alguma coisa, passa. Como aquela escritura de Eclesiastes, que diz, tudo o que tiver as mãos, faça-o da melhor maneira. Se você se põe, se você se prostra, você vê que Deus sempre vem e diz, levanta-te, faça isso, levanta, vai. Deus não quer nos ver prostrados. Deus quer que nos levantemos. Aleluia. Então, diz, enquanto Israel estava em movimento, não tinha problemas. Quando eles pararam, quando eles chegaram a Cádiz Barnea, ali encontraram muitas fontes. oh, que bênção. Encontramos água. Havia oases, havia árvores, havia palmeiras. Ali estiveram grandes problemas. Muitos pereceram porque se prostraram. Porque disseram, talvez, é melhor ficar por aqui mesmo. Já não precisamos prosseguir, está bom aqui. Vamos ficar aqui, não vamos ir à frente. já está ótimo aqui. E foi ali que Deus entrou em juízo com eles. Veja, diz o profeta, quiseram agir como os filisteus e o mundo gentil. Isto finalmente os levou até a um acabe. Aí já falando quando eles estão na terra, é claro. A um acabe. Isso é o que as igrejas têm feito hoje. Eles aceitaram toda essa outra filosofia, doutrina, psicologia, e em vez de receber o Espírito Santo, e agora o rei está no meio da igreja. E eles não sabem disso. Eles rejeitaram isto. Exatamente da maneira como eles rejeitaram Jesus lá. assim a igreja tem rejeitado o hoje. As pessoas dizem, não, as pessoas não rejeitam Jesus. Que Jesus? Paulo disse assim, se alguém pregar-vos outro Jesus, que não é o que nós pregamos, vocês vão sofrer. Então, vocês acham que esse Jesus que as denominações estão pregando é o Jesus verdadeiro? Não. Não é apenas porque eles pregam a segunda pessoa, que Jesus é a segunda pessoa, não é isso, não é apenas isso, não. É porque eles não pregam a genuína palavra, Jesus é a palavra. Jesus é vida. Aleluia! Vê! isso levou eles a rejeitar Jesus hoje, porque a Bíblia diz que Jesus seria crucificado pela segunda vez, quando eles rejeitam a palavra estão crucificando a ele. O profeta diz, vocês estão aceitando pregadores com educação em vez de homens que conhecem a Deus. Em vez de homens que conhecem a Deus para pastorear as igrejas. as pessoas falam que ele é sábio, não é? As pessoas facilmente, nós temos a tendência de olhar uma aparência. Se você vê alguém que faz uma boa exposição, a pessoa diz, mas que maravilha. Mas não é isso. Você precisa ver mais do que uma boa exposição das escrituras, você precisa identificar o espírito, identificar realmente aquilo que realmente Deus está fazendo. Então, ele diz, eu preferiria que a minha família fosse ouvir um pregador que não conhece o alfabeto, mas que ele conhecesse a Cristo. Amém! que ele conhecesse a Cristo. É isso que nós necessitamos. Só para dar um exemplo, sem citar a pessoa, num outro lugar aí, um irmão passou por um problema muito difícil. difícil mesmo. E o que que ele fez? Ele disse, eu fiquei jejuando e orando. E Deus entrou em cena e tudo foi resolvido. Ele chegou a jejuar dois, três dias passar o dia todo sem comer. Ele chegou a ficar, ele disse que até a família se preocupou, a esposa, o que estava acontecendo, mas ele estava realmente na presença de Deus, não ouviu notícia, nada, porque ele estava em luta. Ele simplesmente ficou orando no final de semana e Deus entrou em cena e tudo se foi embora. Se quando o problema vem, nós fizéssemos isso, fosse a presença de Deus, a solução viria, com certeza. Deus jamais deixará um filho dele sem resposta quando busca. A questão toda é que não buscamos. O profeta diz então, eles vão para a escola para conseguir isso, para aprender. Mas a igreja não está em um programa educacional, é pelo poder e demonstração do Espírito Santo, não é alguma coisa educacional. Isso é o que a igreja precisa hoje, diz o profeta, é isso que ela precisa hoje, é se achegar a presença de Deus. Agora, Dalila, Sansão, não deveria ter feito a sua primeira parada. Para começar, o que um crente quer se ter um namoro com ímpio? Sansão era um crente e um homem chamado para proteger seu povo. E o que que ele fez? Saiu da igreja e foi buscar uma namorada lá entre as filisteias. E isso que ele conseguiu. Problemas, e muitos problemas. Como eu falava aqui no domingo, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, o diabo fez isso. Não, não foi o diabo, você foi buscar. Você saiu do caminho e você semeou espinhos, sementes de espinhos e vai colher espinhos. A Bíblia diz que quem semeia vento, o que colhe? Tempestade. Então, Sansão não deveria ter feito a sua primeira parada. O profeta diz, o grande problema de Eva é que ela parou para escutar argumentos da serpente, argumentando contra a fé dela. A fé dela estava estabelecida em ouvir Adão, não o vizinho. Se você ouve a voz errada, se você busca a orientação errada, você vai chegar no lugar errado. Não tenha dúvida disso. Quando Dalila o cortejou com os olhos, ela deu uma olhadinha para ele, imagine, ela devia ser muito bonita. Por detrás daqueles belos olhos estava o diabo. O profeta diz, não creia num diabo de chifres, de olhos de fogo, de pés, casco, vendidos. Não. Ele é muito bonito. Ele é um sujeito especial. por isso você precisa ter o discernimento de espírito. Qualquer coisa que vier contrário à palavra é de Satanás. Ele deveria ter virado a cabeça quando ela olhou para ele, deu um sorrisinho para ele, e seguido o seu caminho. Ele, como Eva, assim como Eva parou por um momento e ela se meteu em problemas, e que problema ela se meteu? O pior é que essas coisas continuam acontecendo hoje. As pessoas param, mas, não, mas é o meu irmão, é minha irmã, não importa quem seja que esteja falando, você tem que ter discernimento da palavra, se está contrário da palavra, não é de Deus. O profeta chega a dizer que o diabo manda alguém para a igreja. Pode achar isso uma coisa estranha? Você pode ver isso falando naquela uma palavra igreja? Ele diz, o diabo manda alguém para a igreja, o diabo traz um para a igreja não convertido e faz com que ele seja teu amigo e que ele tem uma amizade íntima ou profunda contigo, muito a chegada, aí você começa a ir na casa dele, vai na sua casa, e quando ele descobre que você agora você já confia nele ele começa a tirar você sabe que lá não está certo isso aí devia ser diferente isso o profeta diz não ouça não ouça e aí você fala tem alguma palavra igreja ele fala isso vai falando ele diz não ouça não forme nenhum grupo para com intenção de falar você sabe qualquer reino diz a bíblia diz o profeta qualquer reino dividido não vai em frente não prosperará então se uma igreja se ela não está coesa se há pensamentos facciosos diferente não prosperará isso é um câncer que está ali e causa danda bem não creio que haja nada disso aqui conosco e claro e quando o mundo apresenta algo para você para um indivíduo não pare para ver continue seguindo em frente isso é o que a igreja precisa hoje não pare por um momento continue seguindo em frente na direção do Espírito Santo simplesmente continue avançando vigie famílias pais mães vigie seus filhos vigie suas filhas porque às vezes você não sabe coisas ruins estão acontecendo com eles desgraças estão acontecendo e parece que não é nada você precisa em primeiro lugar você precisa ser espiritual para que você perceba as coisas senão você não percebe e quando você percebe a coisa já está longe demais e você diz por que aconteceu você o vigia você o vigia da sua casa você foi colocado como protetor da sua casa você não protegeu veja na escola com quem que a sua filha anda com quem que o seu filho anda quais são os seus amigos veja o seu celular se é que tem celular o mundo está apavorado na França agora foi foi feita uma lei do governo proibindo celular com jovens até 15 anos nas escolas porque estava demais agora vai resolver eu creio que não vai resolver o problema vai ser só na escola eles não podem levar celular na escola não podem levar tablet nada mas você precisa vigiar tenha um tempinho para ver o que ele tem no celular o que ela tem como é que uma como é que uma adolescente uma adolescente vai ter senhas para sua mãe e seu pai jamais como isso não funciona e mesmo se for de maior não tem nada o filho está escondendo os pais se ele está em casa tem que ter tudo em aberto senão ali forma-se um essa senha é forma ali para um lugarzinho para o diabo ficar ali escondido dentro de casa essa é a verdade oh aleluia então diz Dalila teve que fazer algumas verdadeiras manobras para poder atrair sanção chorava dizia que ela amava muito ele mas que ele não amava ela você sabe como é que funciona e foi levando e ele foi brincando ele disse me amarre com essas essas vimes aí me amarre com cordas novas não sei o que mas não sei o que mas foi indo foi indo que ele ele pensou que estava brincando estava brincando com ele quando ele viu estava pego isso não é uma história que aconteceu é o que acontece hoje você vai brincando você vai brincando você vai brincando depois que ele já tinha andado com prostitutas depois que ele tinha não sei mais o que e ele ele ainda ele disse não o senhor está comigo ainda foi lá pegou os portão da cidade de Gaza lá e botou nas costas pesava um tonelado e levou lá em cima da montanha não não Deus está comigo não tem problema muitas pessoas se enganam porque erram falham e parece que está tudo bem mas chegará o momento que a coisa virá como uma torrente quando ele se deu conta foi tarde demais ele tinha perdido Deus a Bíblia diz que ele se levantou e disse mais uma vez eu vencerei mas diz a Bíblia ele não sabia que Deus já o tinha deixado a Bíblia diz que o Espírito Senhor não contenderá para sempre com o homem então o profeta diz nós já não temos reuniões como nós costumávamos ter a coisa foi vai vai desmoronando vai perdendo vai vai havendo uma parada todos nós estamos tentando falar de um reavivamento nos nossos dias como podemos ter um avivamento enquanto a igreja está amarrada com o mundo como você vê que tantas coisas que são pregadas são ditas e as pessoas simplesmente não levam em conta acham que isso não tem nada a ver o pastor devia pregar não sei o que vamos pregar a mensagem de graça é graça isso é graça tudo isso é graça mas o profeta disse Paulo disse assim vamos nós viver no pecado para que a graça seja abundante não de modo nenhum disse ele Romanos 6 não é nós já não temos reuniões como costumávamos ter todos nós estamos tentando falar de um avivamento como podemos ter avivamento como se pode fazer isto quando sanção está amarrado tem-se chegado a um ponto que somos tão presunçosos que as pessoas somos tão presunçosos quer dizer presunçosos é pensamento de si mesmo eu conheço a mensagem eu sou crente isso e aquilo assim pensava sanção Deus me chamou Deus me elegeu eu sou eleito mesmo não é não é assim que alguns dizem se eu sou eleito eu vou ser salvo negativo há muitos nomes no livro da vida que são riscados estavam lá eram eleitos mas são riscados porque não foram fiéis porque não deram valor ao que recebeu você pode receber receber um cheque de um milhão você pode perder ele você pode perder pronto você não tem mais ele você foi não tem mais nada era seu estava na sua mão você não cuidou se tem valor cuide se você acha que aquilo tem valor cuide não ponha fora a sua vida tem valor cuide dela sua salvação tem valor cuide dela e pais já que é dia dos pais cuide com o que você fala dentro de casa a bíblia diz que não ceda a vossa boca palavras torpe mas que elas promovam edificação nos que ouvem quem está sendo edificado com essas bobageiras que você fala santifique sua boca não é fale as coisas de Deus seja cristão oh aleluia louvado seja o nome do senhor pessoas zombam do bom e velho santo evangelho como vão ter vitória se você não leva sério o que a palavra diz como você vai ter vitória essa é a mesma coisa dos dias de João Wesley eles tinham cura divina eles tinham milagres e assim por diante pregavam santificação aonde está aquela igreja não existe mais ah não a igreja metodista aí mas cadê os milagres cadê os milagres mas sabe o que como é que começou a igreja metodista orava a noite toda as pessoas ficavam com os olhos inchados de orar desmanhavam no chão tinham que jogar a jogar água neles às vezes para voltar de clamar ao senhor saiu dali os milagres aconteciam o profeta então diz pregavam santificação mas quando os novos grupos entraram eles começaram a raspar aquilo vamos tirar um pouquinho isso aí não precisa ter tanto também é a mesma coisa que acontece com o Espírito Santo na igreja pentecostal nos últimos dias estão começando a raspar os cachos do sanção o segredo é encontrar o lugar deter as reuniões de oração eu conheço uma igreja pentecostal que essa igreja pentecostal depende apenas 15 minutos ou seja despede perdão despede despede o culto 15 minutos mais cedo na quarta-feira à noite para ver algum programa na televisão tem um programa lá então eles vamos despedir o culto mais cedo hoje porque nós temos que assistir aquele programa na televisão o profeta diz algum programa bobo lá da televisão veja nada permanecerá naquele dia a não ser o sangue de Jesus Cristo lavados no seu sangue revestidos de sua justiça pelo batismo do Espírito Santo quando a igreja perde isso ela se foi quando a igreja perde isso ela se foi o Espírito Santo é entristecido por nossos credos nossa confissão denominacional nossas barreiras sectárias vocês sabem que tudo isso é abominação aos olhos de Deus que precisamos é de uma igreja limpa lavada bem limpa cem por cento do profeta repete sem nada disso sem covardia nós nos importamos com o que o mundo diz em vez de tomar o que Deus diz estamos demasiadamente preocupados com o que o mundo diz Dalila teve dificuldade em mostrar lhes uma coisa até que finalmente ele se apaixonou por ela e a igreja caiu por causa de se apaixonar pelo mundo quando a gente menos pensa eles estão presos pelo mundo veja poderiam vocês imaginar um cristão nascido de novo onde o poder do Espírito Santo está se movendo assim e ele tão morto para as coisas do mundo vivendo para as coisas do mundo se portar assim não se a pessoa não se alega com as coisas de Deus ela vai se alegrar com as coisas do mundo os pecadores começam a ir ao altar para se acertarem com Deus e os cristãos ficam sentados mascando-se crédito enquanto que pecadores estão indo ao altar aleluia olhando para eles essa é a verdade quer dizer fico olhando mascando-se crédito e olhando para os pecadores chorando no altar quando costumava ser na igreja batista de onde eu saí os antigos batistas lá de Quintac ora se um pecador jovem começava a ir ao altar todas as mamães ali rodeavam ao seu redor e ele alcançava a vitória antes de chegar ao altar as pessoas estavam preocupadas estavam todos atentos ou ele está indo ao altar e o profeta disse que aquelas mamães rodeavam ele orando e o abraçavam e logo ele alcançava a vitória quando o irmão Brana disse isso aqui eu lembro de mim no ano 69 ainda daquele tempo lá perto daquele tempo que o irmão está falando eu fui numa igreja a primeira vez quando eu fui lá me declarar um cristão e eu lembro que todo aquele povo se ajoelhou ao redor de mim em clamor falando línguas orando chorando era um jovem que estava era muito difícil a igreja era pequena os pentecostais naquele tempo e eu estava aceitando a Cristo aleluia o profeta disse qual é o problema eles rasparam o segredo eles se afastaram da vida de oração eles se afastaram do Espírito Santo não há prazer em parar e escutar a palavra você não conhece a Deus dessa maneira você o conhece quando você nasce de novo essa é a única maneira que você pode conhecê-lo Deus ainda é Deus ele é tanto Deus hoje quanto ele foi sempre ele é o Deus que esteve na montanha com Elias ele é o Deus que estava na cova com Daniel ele é o Deus de Pentecoste ele é o Deus da igreja o que precisamos fazer voltar para Deus voltar para Deus voltar para o Espírito Santo voltar para as reuniões da noite de noites inteiras de oração muito cansativo é isso que Deus nos ajude havendo uma pequena mecha crescendo na cabeça de sanção que isso continue há alguns jovens querendo orar sim que alguns mais velhos começam também a querer e dedicar-se a Deus profeta diz eu sei que está vos cortando isso é duro não é mas eu gosto disso mas eu gosto disso você está gostando aleluia eu vejo o mundo se infiltrando na igreja é verdade eu vejo o mundo se infiltrando na igreja sou zeloso diz o João Brana eu sou zeloso se eu visse a minha esposa flertando com outro homem você me viria indo atrás dela imediatamente é porque eu a amo e quando eu vejo a igreja começando a flertar com o mundo isto provoca algo dentro de mim irmãos não pregamos porque achamos que temos que pregar não é por amor de suas almas você acha que estou pregando alguma coisa que não é a mensagem eu faço questão de ler a mensagem há muita coisa que eu poderia dizer mas que você tem adicionamento você sabe que a sua roupa seu calçado não está bem porque que você tema fazer o contrário está resistindo a palavra eu não posso ficar quieto eu tenho que dizer alguma coisa eu estou com ciúme da igreja aleluia eu não quero que ela se envolva com o mundo mão branca depois de pregar por tantos anos o senhor deu aquela visão dele aquela visão a ele e viu a igreja andando dançando no ritmo de rock e nuas e ele desesperou e ele disse senhor será que foi tudo em vão que eu fiz será que é isso era a igreja americana mas então quando ele desesperou a voz disse a noiva vai voltar a passar e ele disse que começou a passar e era de todas as nações ele podia ver aquelas aquelas irmãs vestidas ao estilo de cada nação não entenda mal você não estava de biquíni lá não estava vestido de minissaia não mas ele disse elas estavam marchando no ritmo do evangelho marchando no ritmo do evangelho mas ele disse que ficou olhando e viu que algumas estavam saindo da fila mesmo da noiva da última era do final estavam saindo da fila e ele saiu da visão gritando entra na fila entra na fila que Deus não permita que ela se envolva com o mundo deixe-a livre se ela tiver que adorar no estilo e ele dá aqui um nome lá coisa mundana estilo mundano da música popular ele disse deixe livre disso Davi disse renova em mim a tua salvação restaura a alegria da minha salvação a igreja está perdendo isto é isso está perdendo a alegria de ser salvo qual é a alegria que você vai ter a não ser de ser salvo você pode dizer assim bem pastor você já é um ancião não é para não dizer um velho não é eu estou fazendo isto há quase cinquenta anos eu descobri isso quando era jovem e aqui estou eu para dizer para você que vale a pena eu ganhei minha vida quando Jesus me achou amém isso é muito ruim diz o profeta a igreja está perdendo perdendo o gozo da salvação mas eles estão fazendo isso de qualquer maneira e o poder de Deus já não sacode mais a igreja isso se tornou tão comum para eles quer dizer é tão comum ser crente é tão comum ser da mensagem a mensagem a mensagem se tornou uma igreja grande já e o mundo está entrando eles vão por aí e dizem bem e ficam por aí e ficam por aí isso deveria nos levar a cair de joelhos em arrependimento deveria trazer lágrima nossos olhos saber que estamos esfriando perdendo a alegria de ser salvo a vinda do senhor deveria nos pressionar tanto que deveríamos estar em cada esquina tratando de falar com alguém quando saímos dos irmãos ali em Bento ali no bairro né e atravessamos o centro de Bento ali meu Deus como é que pode uma cidade desse tamanho não tem uma igreja da mensagem eu não sei qual é o tamanho de Bento mas deve dar deve ser mais de 200 mais de 200 mil habitantes né com certeza né e eu fiquei pensando como é que pode e é culpa nossa o profeta disse volto a dizer devemos estar tratando de falar com alguém estar nas esquinas tratando de falar com alguém quem que você vê nas esquinas os testemunhos de Jeová quase em cada quadra você vê alguém grupo de mulheres ali inclusive bem vestidas inclusive bem vestidas para envergonhar as igrejas pentecostais estão tão longe para começar eles nem crêem em Jesus eles crêem só em Jeová Jesus foi só um sério com eles é só um profeta que veio e você e você que quer em Jesus como o Deus verdadeiro Emmanuel Deus feito carne deveríamos estar fazendo alguma coisa diz o profeta faça alguma coisa a respeito disso dentro de pouco tempo será tarde demais para fazê-lo será tarde demais você diz ah o irmão manda para egoísta há mais de 50 anos é é que a mensagem tinha que correr a terra agora já está rodeando esse culto que estamos tendo aqui agora está no redor do globo se alguém acessar lá a página lá no Japão em qualquer dos continentes dos cinco continentes está lá a ciência tem provido isso está correndo está a mensagem está lá correndo em inglês que é o original está lá em francês está lá em alemão está lá em italiano está lá em japonês está nas línguas lá os dialetos da 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 índia me disseram que que através do trabalho missionário do pastor Ed Bisco foi traduzido só na índia para mais de 40 línguas que são muitos dialetos foi traduzido a mensagem esforço de alguém não que ele sozinho houve pessoas que apostaram que sustentaram muitas vezes estamos aqui e eu fico olhando por que que temos uma igreja por que construímos um prédio por que que estamos aí por que que eu posso viajar porque que há pessoas que acreditaram há pessoas que apostaram que deram seus dias suas ofertas aleluia novado seja o nome do senhor então ele disse faça isso antes antes que que seja tarde demais temos uma esperança enquanto ele tinha o sanção preso houve uma nova mecha que cresceu e eu estou orando a Deus para que ele faça crescer aqui essa mecha em alguma parte uma nova mecha que abalará os filisteus como eles nunca foram abalados antes amém eu creio que Deus fará isso eu também creio irmão que há um poder há um poder sobre essa igreja mas virá sobre aqueles que acreditam que creem nisso que abalará fará tremer cada nação mas daí será tarde demais para as pessoas entrarem se ele não fizer isso através das igrejas ele usará um homem cristão de negócios o profeta vai tomar um homem de negócios para fazer isso mas haverá uma nova mecha de poder um poder secreto do Espírito Santo que crescerá novamente tão certo quanto qualquer coisa e fará as obras nos últimos dias que Deus conceda que todos nós sejamos contados nessa mecha quando sair que todos nós seremos contados nessa mecha quando ela sair que Deus que Deus nos ajude que Deus nos abençoe que Deus manifeste sobre nós a sua graça vamos acompanhar o irmão Brando numa palavra de oração vamos nos colocar de pé ele diz aqui agora antes de orar com as cabeças inclinadas gostaria de lhes fazer essa pergunta como seu irmão alguém que os ama que apenas diz essas coisas não para para vir e dar-lhes umas palmadas mas para ter certeza que vocês estão atentos com Deus quantos gostariam de ter uma experiência que tiveram uma vez uma renovação do Espírito Santo ore que você possa dizer irmão Brando ore por mim agora agora mesmo para que Deus renove em mim a força que Deus os abençoe amém louvado seja o nome do Senhor veja leve-me de volta ao Calvário deixe-me abandonar todas essas coisas mundanas deixe-me abandonar tudo me apegar a ti aquele que não abandonar tudo e tomar a sua cruz diariamente não é digno dele é uma caminhada sacrificial é uma caminhada em que você não segue não segue o modelo do mundo Cristo é o seu exemplo morra diariamente caminha após Jesus ó aleluia louvado louvado seja o nome do Senhor Jesus que ele conceda isto para você meu amigo meu precioso amigo enquanto vocês inclinam suas cabeças agora enquanto mantenha suas mentes o que vocês desejam digam Deus leve-me de volta eu não me importo o que custe não me importa o que seja eu não quero mais flertar com o mundo eu quero ser real se a igreja continuasse com Deus como deveria não haveria aleijados aflições ao nosso redor temos que confessar nossos pecados cristãos sim nossos pecados você diz bem eu não faço nada errado eu não bebo não é isso não é isso que eu estou dizendo algumas vezes é porque você é negligente é não é estar andando com Deus não são atitudes feitas no Espírito Santo suas atitudes não está regando aquilo que Deus te deu você está contristando ao invés de regar uma mulher veio a mim ontem à noite e ela disse irmão Brana eu estou tão doente e ela disse eu não tenho mais força para orar a vida de oração se foi de mim e ela disse eu estou ficando mais velha eu não quero ir assim embora vem afasta o Espírito para longe de você deixe que ele venha até você agora mesmo de novo é afastando para longe não deixe ele vir Senhor Senhor Jesus ao trazer esse grupo de pessoas a ti embora de maneira dura Senhor com a palavra que corta como uma espada de dois gumes indo e vindo mas Senhor são essas coisas que nos fazem o que somos é o Espírito Santo que circuncida corta a carne do mundo e nos dá nova vida é esse novo nascimento Senhor como uma semente que está no chão até que a semente esteja morta quando apodrece então sai a nova vida até que a nossa concepção intelectual de Cristo se torne tão morta até que seja podre então uma nova vida nascerá a nova vida só pode vir quando a morte morte e vida estão associada entre si pai percebemos que quando pôr o novo grão o grão amarelo que vai para a terra está duro calejado indiferente quando morre apodrece então uma nova folhinha verde sai não se parece nada com o que desceu mas quando brota ela é flexível o vento sopra é suável é uma nova vida é uma cor diferente é assim que um membro da igreja calejado que cai ao pé da cruz e apodrece em seu próprio pensamento intelectual mas quando a vida nova sai dessa condição então ele é completamente diferente quando sai ele está vivo ele está crescendo ele está flexível a palavra e ao espírito quando o espírito sopra como um vento sobre ele ele se move balança para o espírito sendo que antes ele era rígido engomado Deus conceda nesta manhã que cada pessoa que levantou suas mãos que o espírito santo crie uma nova vida nela todos nós senhor enquanto estamos morrendo para nós mesmos nós afirmamos ser pentecostais permita que uma nova experiência pentecostal enrompa em nós que nosso próprio pensamento desapareça e que o espírito santo assuma nosso ser e faça de nós o que Deus quer que sejamos cria em nós senhor um desejo um zelo senhor um zelo de evangelizar pregar testificar fazer algo para nos manter ativos dia e noite pois é mais tarde do que pensamos em breve Jesus virá e se ele não vier nossa vida em breve terminará também então por toda a eternidade nos perguntaremos por que não fizemos mais por que não trabalhamos mais por que não pregamos o empregamos as horas que sentamos por aí sem fazer nada saciados e fomos deitamos preguiçosamente por aí por que não saímos e fizemos algo a respeito Deus conceda que esta reunião seja movida pelo Espírito Santo conceda senhor que cada pessoa aqui não saia dessa convenção até que algo aconteça a elas permita que a semente que foi plantada nessas duas ou três noites de sermões que possa ser regada com sinais e maravilhas milagres de Deus e um novo batismo do Espírito Santo a ponto que homens e mulheres se levantem em novidade de vida aqueles que tem estado indiferentes que possam ter uma nova esperança e seguir em frente em Cristo para realizar as obras para que ele possa vir novamente conceda isso senhor pedimos no nome de Jesus amado pai celestial após senhor ouvir esta mensagem nesses três cultos que tivemos aqui eu sei que não consegui expressar como devia mas que o teu espírito pai possa verificar isso na alma de cada filho possa despertar cada um que cada um com Deus possa tomar posição possa romper com as coisas do mundo e possa entregar-se completamente ao senhor magnífico salvador no nome do senhor Jesus eu oro por cada um oro por aqueles que estão na internet pai seja com eles os abençoa pois os entregamos nas tuas mãos pai e para a glória do teu nome ó aviva teu povo pai permita-nos despertar como um exército invencível como um povo bem disposto determinado jovens e de meia-idade anciãos anciãs todos trabalhando para o senhor todos movendo-se para o senhor ó em nome do senhor Jesus os entregamos nas tuas mãos pai para a glória do teu nome em nome do senhor Jesus em nome de Jesus te peço abençoa o culto ali em Pelotas logo mais pai à noite que o senhor nos abençoe nos dê graça nessa viagem que faremos ali e que o senhor possa manifestar sua graça ali abençoando aquela igreja ali entregamos nas tuas mãos pai no nome do senhor Jesus e para a glória do teu nome pai é a nossa oração em nome do senhor Jesus